Música Salve salve galera BR, eu sou o Casco do Pescador Sejam todos bem vindos ao canal Na MediDem, a mais essa videoaula No video de hoje nós vamos fazer aqui um circuito utilizando esse transistor Que é o 2SC4237, utilizado em saídas horizontais de televisor Eu já fiz muito amplificador utilizando ele, dá bem certinho galera Porque ele é um transistor NPN, Power Transistor, transistor de potência Que dá certo para a gente utilizar Ele trabalha com uma tensão muito maior do que transistores utilizados em amplificadores Mas ele dá certo, funciona tranquilamente É até melhor porque ele trabalha com uma tolerância bem maior Mas geralmente esses transistores aqui galera, ele suporta uma corrente Bem menor do que os transistores utilizados em amplificadores de som Geralmente eles trabalham com até 200V os transistores de som E com uma corrente bem maior do que esses daqui Esse aqui trabalha com uma tensão por exemplo de até 3.000V do 3KVA Mas só que a amperagem dele às vezes é 5, 10A Porque esse aqui é mais utilizado em rede elétrica Porque a gente vai utilizar para fazer um booster amplificador DC para ADC Nada mais é do que um ladrão de joule galera, bem robusto aí É como um ladrão de joule galera no nível hardcore No meu próprio transistor ele é bem discriminado Base e coletor emissor Porque esse é um transistor bem antigo né Da década de 90 E a maioria desses componentes lá eram bem feitos E vinham bem discriminados né Então não tem nem o que dizer Tá pessoal, o que nós vamos fazer aqui então Colocar o ferro para esquentar E vamos partir para o vídeo em si Vamos pegar o nosso transistor aqui Um parafuso Uma mica aqui para Estar colocando Auxiliando na dissipação no calor Tá Agora nós vamos pegar uma bobina aqui Dessas retiradas de fontes de computador mesmo Vocês podem ver que eu refiz o enrolamento Você pode refazer o enrolamento Ou também utilizar a mesma de computador Mas você vai obter resultados diferentes Por exemplo, eu utilizei fio 36AWG aqui E dei 82 voltas em volta desse ferrite Em volta dessa toroide Tá pessoal, agora o que nós vamos fazer aqui Bem nessa parte em cima aqui no cucuruto dela Bem no meio aqui Você vai mais ou menos dividir aqui A quantidade de espiras bem nessa parte Você vai pegar uma faca qualquer Ou até mesmo um estilete E vai raspar essa parte aqui Para remover o esmalte Depois que você fez isso galera Nós vamos soldar aqui em um dos terminais Nossa bobina No terminal do meio do nosso transistor Vamos pegar e entortar essa bobina Você entorta os terminais da bobina Do jeito que eu fiz aqui E agora nós vamos soldar um resistor de 1kohm Que é marrom, preto, vermelho e dourado Nós vamos precisar também de um capacitor De 22 micro por 250 volts Você pode utilizar também capacitores Entre 100 micro até 400 volts Nós vamos soldar a listrinha aqui Que é o terminal negativo No emissor do meu transistor Vamos pegar e dobrar esse terminal Do positivo do capacitor Do lado que não tem a listrinha Porque nós vamos soldar um diodo Que é o N4007 e o FR107 Com a parte da listrinha Para o lado do meu capacitor eletrolítico Só cuidado para não fechar curto entre os terminais Na bobina aqui Na parte onde nós raspamos o esmalte Nós vamos estanhar E vamos soldar um fio aqui Para alimentação Agora nós vamos soldar um fio vermelho aqui No positivo do meu capacitor de 250 volts Entre a junção do capacitor e do Meu diodo retificador Nós vamos pegar um fio preto Para descriminar a voltagem E também vamos soldar aqui No emissor do meu transistor Que vai ser o negativo Da saída Também vamos soldar mais um Que vai ser também o negativo Da alimentação Um vai ser o negativo da alimentação Outro vai ser o negativo da saída Que vai ser o mesmo Esse daqui vai ser a saída Positivo E aqui vai ser positivo O verde alimentação Nós podemos variar a tensão Aqui na entrada Que nós vamos ter uma variação Também na tensão Aqui Da saída Galera Esse que é interessante Baseado também No projeto que eu já trouxe no canal Lembrando que esse aqui É um projeto Muito mais potente E eficiente Então galera Agora vamos fazer o teste Não sei se vocês conseguiram Pegar bem a montagem Mas é uma coisa muito simples De fazer Qualquer pessoa iniciante Em eletrônica Até mesmo pessoas não iniciantes Conseguem fazer um projeto desse Agora vamos fazer o teste Prontos para o teste Vamos observar minha fonte É uma fonte Caseira de bancada Com regulagem Eu vou regular ela Até no máximo 16 a 17 volts Nós vamos deixar aqui O meu multímetro Na escala de energia Contínua Só vou fazer o teste Vou fazer a regulagem Do máximo E a tensão Que eu vou utilizar aqui Lembrando que ela pode Chegar até 30 volts Mas o máximo Aqui galera Que eu vou tentar utilizar No primeiro estágio De potência O máximo Que eu vou utilizar É aproximadamente 17 volts Com uma corrente No máximo De 10 amperes Não vou utilizar A potência total dela Bom pessoal Eu vou baixar a tensão Dela aqui Vocês podem ver Que o ledzinho Apaga do lado Vou alimentar Ela aqui No fiozinho verde Opa Está carregado O capacitor galera Estava fazendo o teste Um pouquinho antes ali Então galera Agora o que eu vou fazer Primeiramente Eu vou tentar Descarregar ele aqui Vou colocar A ponteira preta Aqui No fiozinho preto Porque como eu já falei Para vocês Ele é um amplificador De tensão É um ladrão de jaulo Então A gente tem que medir Ele de forma correta Não é um Micro inversor Isso daqui Descascar um pouco Esse fio aqui Para poder enrolar Aqui no multímetro Como nós podemos ver Estou aplicando Mais ou menos Galera Em torno De 1 volt Não está dando 1 volt Na minha fonte Aqui Porque ela não Chega a 0 Agora eu vou Mudar ele Para 200 volts Aqui Tá pessoal Porque a tensão Vai subir Mais do que 20 volts Agora galera Eu vou subindo aqui Vai verificando Comigo Que eu vou subir Para Olha 3 volts Aqui Vamos esperar Estabilizar um pouco Tem um pouco Mais de 20 volts Não me engano Um pouco mais de 20 volts Com 3 volts e meio Aplicado na minha fonte Deixa eu ver Se eu consigo Trazer ela um pouco Mais aqui Agora pessoal Eu vou subir aqui 6 volts Por aí 6 volts Só a tensão Que nós temos aqui Na saída Galera Estão vendo Agora eu vou subir Aqui galera Para 9 volts Veja a tensão Veja como é Que está subindo Deixa eu afastar Mais um pouco Aqui Estão vendo galera É só na fonte Os outros fios aqui É para baixa amperagem Agora eu vou subir Para 12 volts Estão vendo galera Eu até vou mudar Aqui para 1000 volts Porque mesmo A corrente sendo baixa Ele pode acabar Queimando o meu multímetro Agora eu vou subir 12 Vou subir para 14 volts Olha Passou dos 200 volts Agora eu vou subir Fechar os 17 volts Estão vendo galera Quase 300 volts Aqui Nessa coisinha Agora eu vou baixar A tensão Vou tirar aqui E vou Descarregar primeiro Ele está carregado O capacitor Viram que ele deu Uma faísca aqui galera Então eu vou tirar Meu multímetro Lembrando que eu desliguei ele Olha vai voltar a marcar Normalmente Então pessoal Eu vou tirar meu multímetro Do lado E descarreguei o capacitor Não sei se ficou evidente No vídeo Que ele carregou realmente Agora galera O que eu vou fazer Eu vou ligar aqui Um bocal de lâmpada Um bocalzinho de lâmpada Fio vermelho no fio vermelho Fio preto no fio preto Eu posso inverter Na lâmpada eu posso Sabe por que galera Até vão me perguntar Mas não vai queimar a lâmpada não Porque ela tem um estágio Retificador Uma retificação aqui dentro Da lâmpada Então você pode inverter Positivo e negativo Em qualquer posição dos fios Que ela vai funcionar Então essas lâmpadas aqui galera Elas funcionam com rede contínua também Qualquer objeto na realidade Se você deixar uma tensão De 127 voos descontínuo E você colocar na tomada Ele vai funcionar Se tua rede for contínua Também 127 Você pode virar a tomada Que ele vai funcionar De qualquer forma Porque ele está tendo alimentação Em mão dupla Ok? Então eu vou deixar Esses fios aqui Afastado um pouco Um do outro aqui E agora nós vamos Subindo a alimentação Como a corrente é bem baixa Nós vamos ver aqui Como que ele vai Se comportar Opa! Ó! Ponteira jacaré Estava fora né? Então vamos alimentar O fio preto aqui Vocês viram? Estava fora né? A ponteirinha aqui Mas vamos lá então pessoal Olha! Vocês estão vendo Que a lâmpada está piscando? Meu transistor Nem aquece muito Por que que ele está Piscando galera? Porque a corrente É bem baixa Aqui nesse circuito A corrente é baixa aqui Mas só que A gente vai fazer uma coisa A gente consegue aumentar Um pouco essa corrente galera Até estou com alguns resistores aqui Deixa eu baixar a tensão Eu utilizei um resistor De 1K ohms Mas eu posso utilizar De 600 ohms Ou No caso aqui não né? Isso aqui é outra coisa Ou posso Deixa eu ver Qual que eu tenho aqui Eu vou utilizar Um D560R ohms Aqui Ohms De resistência Que é verde azul E marrom Eu vou substituir No lugar de 1K ohms Aqui E nós vamos ver Qual que vai ser o efeito Se a gente vai ter Uma tensão um pouco maior Uma corrente um pouco maior Na saída Ok galera? Olha pessoal Observem bem Resistor aqui Que foi trocado Olha Não sei se dá pra ver bem De 560 ohms De resistência E agora nós vamos Ligar a tensão Aqui no máximo Que é 17 volts 16 17 volts É lógico Que vai cair um pouco Devido ao funcionamento Aqui Eu vou dar uma olhada Pra ver se ele vai esquentar E vamos observar Aqui o resultado final Da lâmpada Ladrão de jaula É uma coisa incrível Né galera? De que vem um monte De coisa Relacionada A energia infinita Com esses projetinhos Aqui Cara São inacreditáveis Mesmo Dá pra fazer Um monte desses aí Cara Achar um circuito Bem top Pra tá desenvolvendo Bem potente Desse Fica até melhor Do que o inversor Que é 14 Não 12 volts 12 volts 14 volts Agora 17 volts Tão vendo galera? A lâmpada acendeu Lâmpada de 6 watts Tão vendo Que coisa incrível galera? Já viram Um ladrão de jaula Desse? Ó O transistor Amorna um pouquinho galera Aí galera Vamos fazer aí Testar na casa Quem se habilita Show de bola né? Vamos desconectar Da fonte aqui Olha Tão vendo? Eu vou Baixar a tensão aqui Desligar um pouco né? Ver se ele tá carregado Tá descarregado Vou tirar aqui Tá? Vou ligar Ele galera Assim a lâmpada Olha lá Aumentei Atenção aqui Vou desligar aqui Pra vocês verem Afastar um pouco a fonte Ó Observem aqui Fiquem de olho Daí galera Curtiram? Então pessoal Eu vou falar um pouco mais Desse cara aqui No meu canal Secundário No Play Eletronics Então aguarde mais dicas Desse super mega Booster DC Ladrão de Jaula Ok galera? Se inscrevam no canal Ative a notificação Pra estar recebendo vídeos novos Compartilha o vídeo Pra estar ajudando o canal A crescer Deixa ele fantástico Live Até mais galerinha Tchau 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 Tchau